Fala galera, bem-vindo ao meu canal, o canal do Daniel Leal Trompete. Galera, eu quero saber, flexibilidade é o tema do vídeo de hoje. Você tem dificuldade de flexibilidade? Se você não tiver, parabéns, isso é uma dádiva, é muito legal. Pra mim, quero compartilhar com vocês. Isso é uma grande dificuldade, um grande desafio diário, praticar flexibilidade. Sempre foi, porque eu demorei a entender e compreender quais os mecanismos que eu precisava fazer pra ter uma eficiência na flexibilidade. E confesso que hoje, ainda, eu considero difícil, mas hoje eu consigo mais dominar a flexibilidade e entender como estudar pra ter uma eficiência melhor. Flexibilidade está para nós músicos, assim como o alongamento está para os atletas. É algo extremamente necessário e importante. No entanto, cada qual, cada pessoa, cada embocadura, cada arcada dentária, requer um certo tipo de cuidado nesse tipo de treinamento. Pra mim, por exemplo, flexibilidade, eu não posso praticar muito tempo. Eu tenho que praticar uma quantidade de horas mais regulada, determinada quantidade de exercícios, porque isso acaba me cansando um pouco mais. Eu separei vários itens e vários contextos especiais no meu canal de membros. Inclusive, já quero pedir aqui, caso você não seja inscrito nesse canal, pra se inscrever e deixar o like. Se você puder apoiar esse canal, clicar no botão valeu demais e ajudar o nosso canal a continuar criando conteúdos como esse, dando dicas de forma gratuita. E também eu preparei uma aula bem completa e sobre todos os assuntos possíveis da fratividade no tropete. Isso aí é exclusivo do meu canal de membros, galera. Eu queria convidar você, seriamente, a se inscrever no canal de membros, porque lá eu vou ter uma proximidade muito maior pra vocês. Vou trazer dicas bem eficientes e específicas para os estudos, exemplos de exercícios, como praticar, o que praticar, qual forma praticar. Então, gravei essa aula pra vocês, eu tenho certeza que vocês que já são inscritos, já visualizaram ou que ainda vão visualizar, tenho certeza que vocês vão gostar. Mas aqui também eu vou continuar postando e compartilhando com vocês sempre um conteúdo gratuito de forma de ajudar o máximo possível de pessoas, beleza? Bom, galera, então assim como esses exercícios que eu iniciei no vídeo, existem vários outros exercícios possíveis pra uma boa prática. A flexibilidade, ela é importante para o nosso básico da nossa performance. A gente precisa de flexibilidade o tempo todo, pra gente poder tocar, pra gente conectar uma lata com outra. Porque flexibilidade não significa só um efeito de trinado. Não é somente isso. Flexibilidade é... Isso aqui é uma flexibilidade. Essa conexão de uma ligadora, isso já requer uma flexibilidade labial. Você tem que entender como você faz isso pra você ter uma excelente conexão. Todas essas dicas estão no canal de membros. Mas eu quero deixar aqui alguns spoilers pra vocês, tá? De como praticar flexibilidade. Não aconselho praticar flexibilidade no registro super agudo. Não aconselho praticar flexibilidade no registro super grave. Não aconselho praticar flexibilidade extremamente rápido. Você tem que praticar flexibilidade dentro de um registro confortável, dentro de um tempo confortável, buscando a melhor eficiência sonora, o som mais bonito possível. Isso é uma excelente dica pra você buscar um bom resultado na sua prática. Então não adianta você começar... Tudo bem. Se você consegue praticar dessa forma, tá tudo certo. Mas o que eu aconselhei eu ia fazer... Pra você entender cada movimento do ar, cada movimento do lábio. Pra você conseguir criar uma memória, tanto do seu ar, do seu movimento do ar, da sua conexão com as notas, quanto da sua memória muscular. Então todas essas fatores podem te proporcionar um excelente entendimento na flexibilidade. Eu recomendo o método Charles Colling. E o método Arban pra estudar flexibilidade foram os dois métodos que eu mais estudei flexibilidade. Ela tem muito conteúdo legal pra você praticar. Flexibilidade é algo extremamente válido. Na música popular, principalmente, os efeitos de shake, os efeitos de treinado. Na música erudita, ele é muito utilizado em momentos gerais para conexões entre as notas e uma boa fluidez no nosso som. A flexibilidade eu penso como uma grande nota longa. Eu não penso a flexibilidade como intervalos. Eu penso em uma continuidade do ar com pequenas variações que somente o nosso ar ocasiona, mas a gente não muda na intensidade da nossa nota longa. Por aí vai. Existe uma dúvida muito comum sobre o lábio, o movimento do lábio. Isso é muito específico e diferente de cada pessoa. No meu caso, por exemplo, vocês observam que eu tenho um lábio um pouco mais grosso e o movimento fica claro. Eu tenho um movimento labial na mudança das notas, mas não é algo que muda a minha invocadura. Eu não tiro o apoio da minha invocadura. Então, isso aqui é uma dica muito valiosa que você deve praticar flexibilidade sem nenhum tipo de alteração na sua invocadura. Você pode sim contrair e relaxar o seu lábio sem problema nenhum. Mas você mudar a invocadura para a conexão, aí você não está fazendo a flexibilidade da forma eficiente e com a melhor técnica. Então, isso, ter a mudança visual muscular do lábio, zero problema. Se o resultado estiver ok. Bom, galera, então esse conteúdo tenho certeza que pode ter sido válido para vocês. Peço a sua inscrição no canal, deixe seu comentário que você achou. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tenho certeza que pode ajudar vários deles. Pense sinceramente em se inscrever no canal de membros. Pois lá, eu criei uma aula muito mais completa e mais afunda, mais profunda sobre todos os assuntos que envolvem a flexibilidade. E tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza? Tamo junto, galera. Ah, vou falar um pouquinho mais dos benefícios de membros. Já falei algumas vezes aqui, mãe. O canal de membros, ele vai trazer uma masterclass todos os meses. Eu vou ter uma masterclass, vou ter um contato direto com todos vocês, todos os meses. O canal de membros vai proporcionar vídeos exclusivos. Então, eu gravei um vídeo sobre flexibilidade com itens muito mais específicos e diretos para os membros. Então, vídeos exclusivos. Vídeos antecipados. Esse vídeo que vocês estão vendo, os membros já assistiram. Então, eles têm acesso a esses vídeos antes dos inscritos do canal. Então, esse é outro benefício. Os membros vão poder sugerir temas para os vídeos. Então, às vezes, o seu tema pode virar e tornar-se um vídeo mais completo aqui do canal. Outro assunto. Todos os membros terão 40% de desconto, galera, nas aulas comigo. Ou seja, se você tem uma vontade de poder fazer uma aula comigo, vai ter um preço super especial. de 40% de desconto para uma aula presencial aqui em São Paulo ou online para qualquer parte do Brasil. E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Um forte abraço. Obrigado por assistir até aqui. Obrigado por acompanhar o canal. Dá essa força. Deixe seu like, deixe seu comentário. Clica no botão valor de mais e se inscreve no canal de membros. Valeu!